Saber ensinar deve ser algo básico de qualquer faixa preta ou é uma escolha? Eu acho que deve ser uma questão de escolha. A gente se criou muito nesse mito de que todo faixa preto é professor. E isso é até prejudicial, sabia? Porque muita gente se sente na pressão de dar aula e são pessoas que não gostam de dar aula e não sabem dar aula. Eu acho que todo mundo tem que saber passar ali o básico, lógico. Faixa preta, ele tem uma... ter postura e saber treinar com todo mundo, enfim. Mas dar aula eu acho que não é obrigatório não. Eu acho que quem dá aula gosta de dar aula. E aí isso independe da faixa. Eu vejo aí faixas roxas, faixas marrons que dão aula muito melhor do que faixa preta porque eles gostam de dar aula e sabem dar aula. E aí é uma questão à parte, não tem nada a ver se o cara é um bom atleta, se o cara é duro de jiu-jitsu ou não. Porque dar aula é muito questão de você se colocar no lugar do outro e atender as necessidades do outro. Eu acho que não tem que ser uma obrigação, acho que tem que ser uma questão de escolha. Mas escolhendo tem que fazer bem feito e não somente pela faixa que você ostenta na cintura.